Web TV Redentor, transmitindo via internet. O Papa já está em Madrid. Por volta de meio dia, Bento XVI aterrizou no aeroporto de Baratia e seguiu para a anunciatura, onde foi almoçar com os jovens. Aqui na Praça Sibérios, onde à noite ele fará seu primeiro pronunciamento na 26ª Jornada Mundial da Juventude, milhares de jovens já chegaram desde cedo, ansiosos à espera do Papa. Nós chegamos aqui por volta das 11h da manhã e estamos ansiosos esperando para receber o Papa, já para ele sentir o calor do brasileiro, para se empolgar para ir para o Rio de Janeiro em 2013. A gente chegou às 9h30 e a expectativa é muito grande. Estava conversando com o espanhol aqui agora, ele mostrou para a gente, o Papa já está em terras espanholas. Então, assim, a expectativa é muito grande e o coração está batendo mais forte cada vez mais. Tá certo. Obrigada. A nossa expectativa é de muita alegria, né? Primeira vez, minha primeira peregrinação. E a alegria é muito grande, a emoção de ver nosso sucessor de Pedro aqui passar por aqui é muito grande. Meu nome é Michael, sou da Diancese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Estou aqui desde cedo, tive que matar a catequese, meu padre vai me cortar o pescoço. Mas eu faço tudo isso para poder ver o Santo Padre. A emoção é muito grande, o desejo de vê-lo é muito grande. Sei que o nosso coração está pulsando por esse dia. Sei que é ele que nos conduz. Eu sei que meu padre queria que eu estivesse na catequese, mas eu estou aqui. Um abraço! Eu sou Bárbara Bussi, da Diocese de Jundiaí. Nós estamos aqui esperando o Papa passar. Já faz duas horas, chegamos aqui às 11. E a gente está com uma expectativa muito boa. Nós viemos aqui para ver Jesus Cristo personificado através do Papa, que é o sucessor de Pedro. E também viemos anunciar o amor de Deus para as pessoas aqui na Europa. E é isso, a gente está muito feliz, muito alegre. Vem, go! Vem, go! Vem, go! Vem, go!